Não é de funcionar a partir da hausse a mais vacinado para ver aqueles da congresso de manhã de 15. Vem ficar descansado. Não preciso da ficha. Para dar a boa que passa a ser aqui. Para mostrar a vossa ficha que tenho. Não chamar breve a atenção, se vai passar. Entra a partir de uma forma livre. Que respeito. Com consideração. Também está saindo livre a forma grande. Mas o bem nega, não vai impulsar mais vacinado a partir da hausse. Mas vai assinar o mais de legalidade. São camaradas que vai o último congresso que vai assinar. Não a quem não é. Não vai em congresso, não se vai chegar a tal. Não a quem não é. O público vai dar a rei. Não vai anunciar a partir da hausse as filaturas da hausse. Não vai em congresso. 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 que eu vou apoiar se sobrou. Não se sobrou cabalho. É contávamos que aqui é te. Que lá cá não não está pensando. Te aos, não é fininho.